Olá, amigas! Tô passando aqui pra responder a pergunta de vocês. Lá nos meus comentários do vídeo de ontem, da produção que eu fiz com a minha sobrinha Dominique, com esse cabelo, vocês gostaram muito, não foi? Perguntaram como é que faz pra ficar bonita assim. Primeiramente, eu quero dizer que eu já sou linda. Eu já sou bonita. Quer dizer, eu me acho, né? Então, se eu me acho bonita, eu sou bonita. Eu sou linda, pessoal. Então, eu sou uma pessoa linda, uma pessoa linda. Então, tudo que eu faço fica bonito. É, se você se achar uma pessoa linda, tudo que você faz vai atrair as pessoas. Não precisa ser bonito, bonito, fisionomia, não. Bonita, eu sou uma pessoa bonita. Então, tudo que eu faço fica bonito. Você perguntou como é que faz pra ficar bonita. Eu já sou bonita. Olha, eu usei isso aqui. O corpo já é meu, as pernas são minhas. A diferença daquela produção foi esse cabelo. Esse é meu cabelo, pessoal. Olha, meu cabelinho aqui, a cor que é, tá vendo? Olha, meu cabelo é meio cacheadinho, assim. E é assim, ó. Tá vendo esse? Esse daqui é sintético. Então, eu coloquei esse. Tá vendo? Pra vocês verem o tamanho. Esse daqui eu comprei, esse cabelo. Eu tenho vários cabelos aqui que eu faço produção. Aí, eu usei uma sandália. Aquele vestido que vocês viram que eu comprei na C&A. E usei uma sandália que eu tenho aqui em casa, que eu nunca uso. De camussa preta, não foi isso? Foi. Eu usei essa sandália de camussa preta. Com salto largo. E fez toda a diferença. Eu nunca uso. Eu compro sandálias, mas eu não gosto dessas coisas. Eu gosto mesmo é de tênis. Eu gosto mesmo é de malhar. Eu gosto mesmo é de short. E leg são minhas roupas do dia a dia. Tenho várias roupas, mas não gosto de vestido. E gosto muito de short, porque a gente tem muita liberdade. E o vestido foi esse aqui, pessoal. Olha, trançadinho atrás. Olha como é. Tá vendo? Esse vestido eu comprei na C&A, pessoal. Olha. Eu acho que o que vocês mais gostaram desse vestido foi aqui, ó. Vamos ver se o celular mostra. Se vocês gostaram, eu sei o que foi. E o que eu mais gosto nele foi essa manga, pessoal. Essa aqui é a manga do vestido. A manga. Olha. Olha a manga do vestido. Tá vendo aqui as costas? A manga. E aqui a frente, pessoal. Ó. Olha o vestido. Esse é o vestido que vocês perguntaram ontem. Tá vendo? O celular, pessoal. Esse celular, ele tem um problema de você ver perto. Então, não mostra bem. Esse é o vestido. A diferença foi essa que vocês perguntaram ontem. Maria, o que é que faz pra ficar bonita? Pessoal, então. Se você se acha uma pessoa bonita, você é uma pessoa bonita. Eu me acho bonita, me acho linda. Tudo que eu faço, fica legal. Então, a diferença é essa. As pernas são minhas, o corpo é meu. Porque eu tenho esse corpo. Sabe por quê? Porque eu me cuido. Tenho 55 anos. Cinco filhos, normal. Sou uma coroa. Mas sou uma coroa feliz, pessoal. Eu disse o que pra vocês? Vamos se cuidar? Vamos cuidar da saúde? Vamos cuidar da nossa beleza? Porque a gente nunca vai ficar velho. Nossa cabeça. Não importa as rugas que virão. Mas dentro da cabecinha, você vai estar sempre jovem. Eu sou essa pessoa. Eu sou a terceira idade mais positiva do Quai. Dica que não é verdade. E me cuido. Além de me cuidar, eu ainda compartilho com vocês. É isso? Vocês viram hoje que eu fiz aí os vídeos de dança. É, eu tenho que fazer, pessoal. Eu não posso deixar de fazer as tarefinhas do Quai, né? Muitas vezes a gente faz, mas não passa, né? Mas eu tento aí, né? A gente tenta. Eu dei uma arrumadinha, vesti um vestido longo. Agora tô com essa roupa aqui. Não sei se dá pra ver. Gosto de roupa assim, pessoal. Agora tá afogado, ó, pessoal. Ó como tá afogado. Ó, tá afogado atrás. Ó, pra vocês ver, ó. Tá vendo? Eu comprei esse short na C&A. Ele tava atorando, pessoal. Agora tá afogado. Sabe o que é isso? Exercício físico, caminhada, dança e subdetox. É por isso que eu compartilho o meu dia todos os dias com vocês. Sabe pra quê? Amigas e amigos. Pra vocês envelhecerem bem como eu. Pra vocês ficarem felizes. Pra vocês não ficarem aí deprê, desmotivados. É, porque falta de motivação é coisa muito ruim. Então, eu quero ver vocês positiva. Por isso que eu compartilho o meu dia e a minha vida com vocês, tá certo? Então, a produção foi essa. Foi bolada junto com minha sobrinha Dominique. Foi ela que bolou as escadas e eu chegando em casa. Eu bolei a outra parte. Então, foi essa, pessoal. A gente tá inovando. Vamos inovar aqui na plataforma? Vamos fazer diferente? É, a gente pode, pessoal. Então, eu tô inovando. Eu tô tentando inovar, pessoal. Tentando inovar pra fazer diferente. Tá certo? E eu tô me amando hoje. Tô me achando linda e maravilhosa. Se sinta assim. E um bom dia e um beijo, amigas.